A organização terrorista ETA se mostra disposta a aceitar um mecanismo de verificação informal do cessar-fogo permanente que anunciou no dia 10 de janeiro. Em comunicado publicado neste jornal, o grupo armado diz que apesar de estar consciente de que não conta com o reconhecimento oficial dos governos, está disposto a aceitar esta verificação. A ETA considera que é factível e que se pode constituir uma comissão internacional para desenvolver esse trabalho. No comunicado, a organização reafirma a decisão do dia 10 de janeiro, ao mesmo tempo em que avança na sua disposição de aceitar um mecanismo de verificação informal do cessar-fogo antes anunciado.